Ok, estamos com o problema, você já deve me conhecer, eu sou o Juan Roberto, segurança do presidente dos Estados Unidos, estamos com o problema, da última vez ele estava sendo ameaçado de morte, agora quem está fazendo ameaça é o próprio presidente, o presidente quer fazer luta de UFC, coisas que podem realmente machucar e ferir o então presidente dos Estados Unidos. Bom, meu trabalho é proteger ele, e eu sou o Juan Roberto, é bom você deixar seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, senão eu irei atrás disso de você, e depois você pode vir com o Scorpion que vai assumir o controle do vídeo. E aí meus queridos sucessos e que estão bem-vindos para mais um vídeo, e hoje mais um vídeo é Mr. President, bom, o que acontece galera, o Mr. President basicamente já trouxe vários episódios, vocês curtiram muito, e hoje vamos trazer a continuação, nós temos que salvar o presidente dos Estados Unidos, mas lançou umas coisinhas novas, que vai rolar aqui ó, Tem lá o UFCzinho de presidente, haha, já de volta, vamos lá, vamos começar aqui ó, qual que é o nosso, ó, mas tem uma arma aqui véi, eita, você aceitou o Rumpy na sua vida? Nossa ideia, ai, eu apertei a OSC para tirar a música e fechou o jogo, droga, ok, estamos de volta, vamos lá, ora, Rumpy está planejando o terrorismo, eita pega, vamos ver essa missão aqui, missãozinha brava do presidente dos Estados Unidos, sapá, Rumpy, obviamente né, não tem nada a ver com a vida real, é o que jogar, cacilda, meu celular caiu do teto, ele não estava grudando, Como é que ele caiu na minha mesa? Ok, de acordo com os criadores do jogo, o Rumpy não tem nada a ver com a vida real, vamos lá então mano, tá, o que eu tenho que fazer, eu tenho que salvar o presidente, olha, o que que o presidente está fazendo ali véi? Tá, pra quem não sabe como é que o jogo funciona, basicamente a mecanismo dele é ridícula, qualquer coisa faz esse segurança molenga, essa marinha mole cair, e nós temos que dar um jeito de salvar o presidente, pelo visto ali ele está para explodir, calma, calma, presidente, não, droga, laranjinha morreu, calma laranjinha, não, o que que está acontecendo aqui véi? Opa, capoeira, ai cacilda, presidente, já vou aí, eu te vou brincar de capoeira aqui ó, zimbala uê, toda vez que a gente vai cair, dancinha, vai, vai, aqui ó, ó, vai, dancinha, ó, ó, igual ele, caraca, eu tô fazendo dancinha, o presidente tá morrendo Eita, pegou o Chito Giratoró, uuuh, zimbala uê, ah, moleque, curti véi, essas animações top, vai, beleza, vou vir aqui agora, droga, que difícil chegar até o presidente, tem os caras presos aqui dentro, eu deveria salvar ele, será? Não, tem que salvar o presidente, merda, presidente, presidente, vou chegar, não, não é como o lenga, assim o presidente vai morrer, tem que chegar até lá, você pula, 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 pula e cai Um, dois, três, um, dois, três, vai, filhão, oh, salvei o presidente, eita, pega, presidente, essa bomba explodiu o prisioneiro, mas o importante é que o senhor está bem, toma, backflip, somos vitoriosos, presidente, é isso daí Agora cai fora que eu sou novo presidente, bora pra próxima fase, moleque, ah, tem que salvar o presidente também, que isso, mano, o que os prisioneiros estão fazendo, tira eles daqui, eles vão se machucar Saia, eu vou salvar os prisioneiros, ai, Deus, salvar os prisioneiros, eles estão com uma toca preta aqui, estilo Darth Vader, véi, vou tirar daqui, saia, saia você também Saia, você, policial, você quer tirar nele, policial? Tome, ai, policial forte, três, dois, um, toma, eita, ui, olha, olha isso, o pezinho dele, véi Meu Deus do céu, é todo bom esse seu personagem, chega, mano, vai, vai, I believe I can fly, saia, policial, tome, mas meu Deus, policial forte, esquece, policial, vai, vamos pro Trump ali Esse é Rump, o que é isso aqui, eita, hum, uma pizza que voa, eu vou usar isso aqui a meu favor Calma, presidente, você não pode cair no espinho, não, presidente, não, presidente, não caia no espinho Não, meu Deus, ficou careca Qual é, presidente, morreu também caindo no espinho aqui, ó, eu sobrevivi, toma, cheira meu peito Ah, já que o presidente morreu, vou dar o Girocopter aqui e dança da vitória Hã, com o presidente dos Estados Unidos Tá, o que eu vou fazer pra ajudar ele aqui, eu tenho que empurrar ele, eu não posso, ele vai cair na escada, ok Eu vou ficar na escada aqui pra ajudar ele, não, aqui Que segurança, moleca, velho, que segurança que é esse, vai, proteger ele, vai, proteger, proteger Morreu, cacilda, tá, eu tenho que pular aqui, ó, pá, pulei Ah, não, será que eu tenho que evitar ele descer as escadas? É, eu vou evitar ele descer as escadas, sai, Trump, aí, meu Deus, isso aqui é difícil Vou dar um jump por cima disso aqui, ó, pá, boa Isso, isso, levanta agora pra salvar o presidente, levanta, mas eles não trabalham, isso, salva, salva, salva Boa, salvo, morreu, caramba, tá careca o bichinho Cara, que angústia que dá esse jogo, velho, é só o cara vir aqui por cima Isso, pronto, esperar, mas ele cai na escada também, velho Ninguém nessa cidade aqui consegue subir a escada, todos eles são moleca Eu vou usar essa pizza aqui, meu favor, vai, boa Segura o presidente, mas meu Deus que não levanta, que tipo de segurança é esse? Já sei o que eu vou fazer, galera, vou esperar o Trump descer pra daí eu empurrar ele, vai Aqui, ó, assim, dessa maneira, não, assim não vai dar não, vai ter que ser assim, ó Toma, saco, morreu, morreu, peste Bom, eu vou bem devagarinho na escada, subir Mas eu tropeço na escada Presidente, certo, você não viu essa porqueira de espinho? Galera, todo mundo aplaudindo ali, parece que eles estão aplaudindo a morte do presidente Porque, como é que, qualquer um imbecil sabe que vai ter que se cair no espinho morre Ou não? Acho que sim, né? Qualquer pessoa sabe que se cair no espinho morre, presidente? Senhor, sendo líder da maior nação do mundo, deveria saber também E morreu Opa, segurei, 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 segurei o presidente Não! Ah, o presidente não faz nem um pouquinho de força pra sobreviver Agora vai, ó, e pular bem antes Merda Agora, 3, 2, 1, pá Hum, foi por pouco, hein, mas caiu igual Velho, do jeito que tá, eu acho que ele não precisa nem do espinho pra morrer Só cair da escada, teu pensar já era Boa! Tome esse chutão, presidente É, não, não, não Por que que tu não ficou? Salvei! Boa, boa Eu já apertei dois pra ele passar pro próximo Boa, moleque Tá, caramba, o que tá acontecendo aqui? Saia, deixa a pessoa normal aí, ó Tome esse chutão É, eu não entendi isso aqui, velho Vou tirar os merejos daqui Saia, saia, policial malvado Ai, cacilda Ah, o presidente tá ali em cima Caraca, olha isso aqui, ó, de ouro Ramp Industrials Tudo de ouro, que top Agora, presidente, você tem que sair daí, senão você vai morrer, mano Você vai morrer Pô, merda Sobrou só o cabelo Ah, tá, deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou subir por aqui Pô, merda Ué, o tiro vem de baixo pra cima Não de cima pra baixo Deixa eu ver Ó, viu? Tem alguém atirando de baixo Eu só fico aqui na frente Vou dar minha vida pra você, presidente Quase Ah, peraí Isso aqui é a sombra da bala A bala vem realmente por cima Tá, como é que eu vou salvar o presidente? Não faço ideia, bicho Como é que eu vou subir ali? Ah, aqui Quase Eu tenho que meter um chutão na cabeça do presidente Que desmaie ele Mas salve, bichinho Ah, tem que dar porradona mesmo Vai Essa marinha mole de segurança Que é uma marinha mole de segurança Mais uma marinha mole que voa Pula muito alto, velho E aí, galera Vocês gostariam de ter uma segurança desse? É uma marinha mole Não consegue subir escada Não consegue pular nada Mas Pula que é uma beleza Tipo, aliás Ele pula e cai Mas se tirar o fato de cair Ele é uma ótima segurança Vai, rua Carlos Agora Boa É nóis, laranjinha Tá salvo, presidente Tá me devendo, hein, mano Tá me devendo Não, não, não Não levanta, não Ai, essa peruca vai cair, presidente Ninguém pode ver o senhor sem peruca Ele tá bravo comigo Que tá me xingando Para de ensinar, presidente Beleza Concluí mais uma missão E ainda tem mais, mano Olha aqui, ó Rumps Connection to Rússia Opa Rumps fazendo uma conexão Uma parceria com a Rússia Será que isso daí seria possível? Vamos ver agora Olha lá, galera Olha o presidente ali Ei, ei, ei Opa Você gostaria de fazer parceria? Ai, faz aí com o cara Quer dizer, faz comigo, vai Toma Sem parceria Morre Parceria tem presidente dos Estados Unidos E a galera da Rússia Sai, presidente Opa Não disse de qual país Eu gostaria de salvar o presidente, né Bacana, né, mano Pô, nada a ver De acordo com os criadores Isso aqui não tem nada a ver Com a vida real Sai, presidente Ah, todo mundo salvo Olha, ó Trump se encontrou com O Routin Vladimir Routin Não conheço esse Ok, boa Tá todo mundo vivo, mano Que legal O que mais aqui, ó Mais uma reunião entre a Rússia E o... E os Estados Unidos Aliás, entre a Rússia E o Unidos Estados Olha o presidente Que isso? O presidente Rupin Com uma bandeirazinha ali do Comunismo, velho Não tem nada a ver com ele Ai É, ele ficou tão... Olha a força desse segurança Vou voltar essa estátua Vamos deixar bonitinho ali Calma Chuta Nossa senhora Chuta Chuta Pão Boa Ai, caiu pro outro lado Tá bom assim Tá, a gente tem que salvar os dois ali Manter os dois presidentes Estão ali em cima Ai, mas que saco Que eu não aguento nem pular uma cadeira Olha, eles estão ali em cima Como é que eu vou salvar eles? O que vocês estão fazendo, gente? Eles estão dançando Eu vou dançar também, vai Bora, bora Aqui, ó Dançando também, bora Olha a bomba 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 É, eu acho que só sobrou o rutinho ali Tá, eu quero saber como é que eu vou salvar esses manos, velho Pera, pera, pera Será que eu tenho que derrubar aquele monumento e subir por cima dele? Calma Vai Uou, é isso mesmo Agora eu tenho que subir ali Não sei lá Pera, a bomba vem de lá Então se eu jogar esse quadro na frente dos presidentes Será que a bomba deixaria ele chegar lá? Vai Ó Ok, não deu certo Mas faz sentido E se eu empurrar isso aqui Será que funciona? Ai, tem a cabeça Dá pra empurrar isso aqui? Não, não, não Não é pra chutar Não, é pra empurrar, pô Calma aí, ó Ah, aqui, ó Dá pra empurrar, boa Beleza Então eu vou empurrar isso aqui na frente deles Ótimo Eu acho que é isso Vai Boa, é isso mesmo Merda, não empurrei o suficiente Morreu Boa Empurrei mais um Empurrei dois Boa Ai, chegou A bomba chegou Tá vivo? Morreu Beleza, tampei Boa Aí, ó Ai, a bomba em mim Ok, que se dane Segurança O importante é salvar o presidente Bom, guys Tem mais visão aqui da Rússia Mas agora vamos para o UFC do Trump, rapaz Aliás, o UFC do Trump Bora lá, moleque E aí, galera De boa? Tá Tem três imigrantes aqui É pra gente tirar o imigrante daqui Com licença Sem imigrante aqui hoje Vamos tirar os imigrantes daqui do... Deixa eu ver o que isso aqui é América Tem que tirar os imigrantes da América Oi, criança Tome Opa Tome, você é imigrante Saia, criança Saia Isso Saia, saia Criança, com licença Que eu tô brava Ai, não Não era pra eu cair É pra criança cair Com licença, senhora Saia Saia você também Senhora Senhora poderia sair daqui por gentileza Então, tome Já que não sei na gentileza Ai Cai com a senhora Empurra ela Que saco Que é tudo molenga Até o presidente é molenga Senhora, com licença Saia do meu país Muito obrigado Senhora, você tem visto? Criança, você tem visto o americano? Não tem visto o americano? Se não tem visto o americano Não é as americano Saia de América Saia Saia Ai, eu não Estou preso em América Você tem visto o americano? Não, não tem visto o americano Vamos ter que tirar as americanas Saia Um chute Isso Acerto Bom, o que mais? Tô brincando, hein, galera Ó, pessoal, na moral Isso que não revela nenhuma posição bonitinha do Squawk É só tudo uma brincadeira Então tudo leve na brincadeira, ok? Eu não me exponho puritamente Nem o pneu e tal Eu sou mais quietinho na minha E aí, imigrantes? Cheguei Ó, um caiu ali Boa Você agora Merda Não, não Não, não Você, você Tene visto? Visto americano? Não tene? Tome Você, tene Tens vistos americanos? Não Então por quê? O que estás fazendo aqui? Cai afara Tome Não Eu fui expulso da América Vai, de novo Vem aqui Eita Voltei Vai, volta Vai E aí, plateia Que difícil Mas cacilo que presidente molenga, velho Tem que trocar Tem que trocar o Juan Carlos Real aqui Como presidente de segurança Juan Carlos é profissional Boa, cheguei Não, não, não Não, não Isso, laranjinha Fica aqui Você não teria visto Ou não ter visto americano? Meca Merda, merda Cheguei, cheguei Cai Cheguei Cai Com licença Saia de mim, país Graças Saia de mim, país também Saia os dois Saia de mim, país Toma Tô olhando o Thiago aqui, ó Então abre o Thiago Uh, no saco Tá, mena, cara Saia do meu país Saia, saia Vou ser o último agora Bom, ah, não Não, não, não Não Eu caí de novo, velho Tô meio auto-expulsão Nesse país, velho Rumpy vai pedir demissão Não quer mais ser presidente Saia, saia Vou empurrar ele Pronto Opa, foi Essas guardas aqui Parece uma camelacha, né Vai e volta Opa, opa, opa Caiu dois Caiu dois Só mais um Só falta um Só falta um pra gente tirar Só mais um Na cara Desmaia, desmaia Pronto, caiu Boa A imigração Foi derrotada pelo Trump Pelo Rumpy Boa Muito legal Ó, tem mais aqui Tem mais um UFC aqui, velho Deporte Os Non-believers Ah, deporte Os que não acreditam Ou seja, as pessoas São contra o presidente Hum, ok Quem vai ser deportado aqui? Ai, ai, ai Eu sei se não posso descer a escada Ai, 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 ai Cheguei Olá, você não acredita Em Make America Great Again? Não acredita? Então, Tomo Zimbala Uê Vem, vem, vem Vem de novo Vem de novo Vem de novo Vem, vem Vem na danzinha Vem na danzinha Vai, Trump Vai Vou imitar Tudo errado, né Tome 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 Saia do meu país Saia Você não acredita em mim Você não acredita no Make America Great Again? Tá Pega Olha os caras Vocês não acreditam Tem até o Scorpio O Scorpio daqui Quem mais aqui? Não sei quem é esse aqui não Vai embora, vai Não acredita no presidente Você vai ter que sair daqui Você também Zimbala Uê Você gosta de lutar, Scorpio? Então vamos lá Pou Merda Ih, Scorpio tá seu morto Vem aqui, Scorpio Toma Que é o próximo Na cabeça No caute No peito No caute você No caute Não, droga Boa, agora Tá o chutão pra empurrar Mas que não morre esse cara aqui Morreu finalmente E você vai ficar fazendo academia? Saia, saia Sai da academia Sai, 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 sai Academia não pode fazer Se você é uma pessoa Que discorda do presidente Vai Aqui não é democracia não Saia Sai do meu país Pronto Ótimo Ramp for president Isso daí Agora você tá apoiando, né? Mas no Facebook Fica postando que é contra eu, né? Saia daqui Você não merece esse país Desembala o E Tá pegando Eita Eita Tô vivo Você também tá vivo E não era pra você estar vivo Saia Pera, como é que eu vou tirar o cara daqui Se tem que ter essas placas aqui Ah, tem que tirar isso aqui primeiro Ah, manjei Tem que limpar isso aqui primeiro Pra eu tirar o cara Vai Tira, 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 tira Cadê a minha segurança agora? Meus assessores pra me ajudar Eu sou presidente, pô Beleza Limpa tudo, limpa tudo Bonito Ai, não Fiquei preso Imigrante, levante Levante Tome Eita Muito louco esse imigrante aqui É, ele é um imigrante Não, não, não é pra Para de fazer isso daí Levanta que eu quero te empurrar, pô Agora Pô, saia Saia, saia do país Saia Fique em pé Fique em pé Marra cacilda Você gosta de fazer Apoio, né? Vai ter que apoiar o presidente O único apoio que você pode fazer É o apoio do presidente Merda Isso, consegui Concluí a missão Legal, tem mais aqui Ó, uma criança, uma família feliz ali Que discorda do presidente Só porque eu removi eles no meu país Ando Vocês são o que? Tome Eita Embolei o pai e o filho aqui Muito doido Vocês querem o UFC, né? Querem bater o presidente A gente já tira você daqui, ó Tome, tome Um cara botando muito doido Ó, muito massa, mano Tá chegando, criança Oi Nossa, eu removi a criança primeiro Boa Ei, vocês estão E aí, vocês estão comemorando o quê? Então tá, vamos lá Vamos comemorar nós três juntos Comemorar a derrota de vocês Saia, saia, saia Olha ele todo molenga, véi Ó, fica todo assim molenga, véi Quando toma chute Você também, minha senhora Toma Não, 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 não Eita Olha o ramp todo aberto, coitado Nossa O cabelinho dele fica invisível De baixo pra cima Boa Opa, que chutão Você também Toma Saia, meu amigo Ai, não, 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 não Guys, só tem mais um imigrante pra gente tirar Meteu o chutão aqui pra ele ficar meio desacordado Bah Mas, meu Deus, o cara é forte, véi O ramp é muito fraco, né? Vai, saia 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 do pé Saia Vamos lá, então Suma Boa Agora chuta Chuta, presidente Chuta, chuta Não, não, presidente Os caras sem se mexer Conseguem ganhar do presidente O presidente mesmo se mata Não, 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 não Não, droga Sempre que eu vou tirar o último cara Ele cai Ai, meu Deus Vai, começar pela criança Nem a criança conseguiu derrubar agora Calma, a criança eu consigo Vai Calma, sai de cima de mim, criança Saia Mãe da criança vai embora Vai embora o pai O pai é mais difícil derrubar Porque ele é mais gordinho, né? Então se eu derrubar o pai O resto fica fácil Eu acho Beleza, a mãe foi Agora vai a criança também Boa Agora o pai vai ter que ser um mortal Pá 3, 2, 1 Pá Que saco que não sai, véi Ele é mais gordinho que as cordas Não vai sair nunca, mano Ele é mais gordinho que o ramp Vai Não, 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 não De novo Você é pai de família Eu também sou O que você acha de a gente combinar E ficar os dois aqui? Eu não quero você aqui Pronto Aê, tirei Boa Finalmente Você era o chefão Eita, olha o homem gigante Caraca, que massa Bom, pra comemorar, galera Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar na dancinha Com o pessoal Isso aqui foi um videozinho De Mr. President Eu espero que vocês tenham curtido Pode ter mais se vocês quiserem Tem muita missão pra gente fazer Mas se vocês curtiram Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Falou, eu fui E tchau